Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o nosso lindo tourinho venceu a batalha contra o urso chato hoje. A Bolsa subiu com os investidores aproveitando para comprar ações que tinham caído demais nos últimos dias. A Bolsa Brasileira estava na mínima do ano ontem. Então os investidores da B3 foram a tradicional caça às pechinchas. O mercado lá fora, o exterior, trouxe alívio. Mas aqui no Brasil os investidores gostaram mesmo. É de que o Ministério da Fazenda vai propor alterações nas regras orçamentárias, na saúde e na educação, para o governo gastar menos. E também de que o governo está disposto a ouvir o setor produtivo, que é contra a medida provisória do PIS e do COFINS. A Bolsa Brasileira só não subiu mais porque Vale pesou bastante. acompanhando a queda forte do minério de ferro, que mergulhou mais do que 4% essa madrugada lá na China. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,7% de alta aos 121.635 pontos, enquanto o dólar subiu 0,1% e fechou valendo R$ 5,33. Eu sou o Pabllo, diretamente de Campinas. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spayer.